Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre Shakira Ancap. É, a Shakira, altamente Ancap, está sendo acusada de sonegar mais 6 milhões de euros lá na Espanha, né? Nem acabaram ainda o processo anterior em que estavam acusando ela de sonegar não sei quantos milhões e já abriram outro processo acusando dela de sonegar mais não sei quantos milhões e é impressionante esse tipo de coisa. Muita gente acha, nossa, que absurdo, ela é rica, sonegando impostos e o pessoal não percebe. Isso é jogada de fiscal da fazenda. Eles fazem isso de propósito. O objetivo nem é a Shakira, é os outros milionários que usaram os mesmos mecanismos da Shakira. Eles sabem que pegando uma pessoa que tem a visibilidade, eles assustam as outras pessoas. E aí fazem com que as outras pessoas evitem fazer o tipo de coisa que ela fez e daí é isso que eles ganham com essa história. Isso é mais velho que não sei o que lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando lá o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a Shakira foi acusada de sonegar mais de 6 milhões de euros lá na Espanha. E não é a primeira vez. Segundo, eles estão dizendo agora, ela deixou de declarar ao fisco espanhol o recebimento de milhões de euros como pagamento adiantado da sua turnê Eldorado World Tour e outras quantias. De novo, isso é muito comum. Olha o que fizeram com o Neymar aqui no Brasil. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Vocês sabem, o Neymar ganhou, no final das contas ele não pagou nada de imposto. Era tudo excesso dos fiscais. É o que eu falo para vocês. O fiscal da Receita adora esse truque de te acusar de ter alguma coisa que não é crime, que não é sonegação e coisa e tal. Por quê? Porque para ele não pega nada se ele te acusar de alguma coisa, se ele botar uma multa em você e te obrigar a pagar alguma coisa. E aí no final tiver todo o processo judicial e lá no final chegar à conclusão de que aquilo ali está errado, para o fiscal não mudou nada. Por outro lado, se você pagar, e muita gente acaba pagando porque não quer entrar na justiça, não quer arrumar confusão e coisa e tal, o fiscal ganhou lá mais um pouquinho para a cota dele, então pronto, é maravilha. É o que ele quer mesmo, arrecadar mais e mais e mais e mais. Então é um absurdo esse tipo de coisa. E esse truque os fiscais usam muito. Por que o Neymar aparece isso? Por que a Shakira aparece isso? Em tudo quanto é país eles fazem isso. Eles pegam uma pessoa conhecida, uma pessoa muito famosa, e atacam essa pessoa. Por quê? Porque sabem que para eles não pega nada. Eles vão fingir que não, estamos fazendo o nosso dever, estamos tentando coletar impostos e não sei o quê. Na verdade estão fazendo uma filha da putagem enorme, porque estão acusando a pessoa de sonegação sem que ela tenha feito nada errado. Então, o que acontece? Você tem a legislação tributária, a chamada zona cinza da elisão fiscal. Tem coisas que são proibidas pela lei. Então se você descumprir essas coisas, você vai para a cadeia. Tem lá crimes contra isso, que é a chamada sonegação fiscal. Se você descumprir e te descobrir, você vai para a cadeia. Tem outras coisas que são permitidas, e você paga imposto pra caramba por elas. Agora, tem uma zona cinza ali, justamente, que é coisa que você pode fazer para pagar menos imposto. É chamado de elisão fiscal. Pode perguntar para o seu contador, e tem contador especializado nisso, para você pagar menos imposto. E quanto mais rica é a pessoa, mais oportunidade ela tem de usar essas leis da elisão fiscal. Isso não é usar brecha da lei, não é ir contra o Estado. Não, a lei está ali, a lei diz que pode fazer aquilo, então qual que é o problema? Um caso que eu aponto sempre é a questão da CLT versus PJ. CLT, meu amigo, é uma montanha de imposto. Só tem imposto naquela porcaria da CLT. Não tem proteção nenhuma, é só uma montanha de imposto. Você pode ser contratado PJ, não tem nada que impeça você de ser contratado PJ. Tem lá na lei, a lei permite isso, está tudo certo. Aí, é muito comum esses fiscais, para sacanear as pessoas, ir lá e dizer não, ele está trabalhando como PJ, mas era para ser CLT, então vamos cobrar o imposto como se fosse CLT e coisa e tal. Eles sabem que isso não prospera. Eles sabem que quando chegar lá na justiça vai perder a causa. Mas qual que é a expectativa? Foi o que eles fizeram com o Neymar. falaram que o que ele recebeu lá de adiantamento, de salário, era para ser salário. Então tinha que ser CLT, tinha que pagar imposto de renda da pessoa física, que é absurda, 27%. Aí, ou seja, o que o Neymar fez na época? Não, ele fez o contrato PJ. Perfeitamente legal. Tudo dentro da lei. A lei disse isso, que é perfeitamente normal isso daí. Aí, o que o fiscal faz? Eles fazem esse negócio porque aí cria essa celeuma, aparece na Rede Globo, aparece no Jornal Nacional, aparece na televisão, nos jornais. Aí o pessoal fica assim, Ih, caramba, eu não posso usar PJ não, porque é ilegal, tá vendo? Eu tô pegando o Neymar. No final, o Neymar ganhou. Não teve que pagar nada. O auditor é que tava errado. Pro auditor pegou alguma coisa? O cara foi demitido? Foi tirado o poço dele? Eu acho que devia ser tirado nesse caso. Se o auditor compra uma briga dessa e perde no final, isso foi um prejuízo enorme pro Estado, no final das contas. O auditor tem que ser responsabilizado, tem que ser demitido. É um absurdo isso daí. Eles fazem pra fazer truquezinho, pra fazer pressão moral sobre as pessoas, pra deixar as pessoas com medo e pagarem o imposto igual cordeirinho, no final das contas. Não tem essa, não. Não caia nesses papos aí. Esse pessoal muito rico aqui, é a mesma coisa. É os fiscais lá da Espanha querendo fazer isso com os espanhóis. A Espanha, como... Todos os países têm isso, tá? Todos os países têm o pessoal que tem dinheiro e que faz, usa a lei pra pagar menos imposto. É o que eu falo. No final das contas, meu amigo, o rico, ele paga quanto ele quer de imposto. A verdade é essa, tá? Tem tanta maneira de você desviar a coisa e coisa e tal, é que não tem pra quem é pobre. Pra quem é pobre é difícil. Pra quem é rico, meu amigo, você dá um jeito, você paga quanto você quiser. A maior parte dos ricos pagam alguma coisa de imposto porque quer. Porque chega assim, não, vou dar um dinheirinho pro imposto aqui, pra, né, coisa e tal. E a verdade é essa. Quem paga imposto é pobre. E sempre vai ser assim. Porque o dinheiro, ele dá poder. Dinheiro é a mesma coisa que poder. Então, no final das contas, o pessoal rico sempre consegue se safar. Não é uma questão de, ah, a lei brasileira tá errada. Em todo o país é assim. Estados Unidos faz isso, Europa faz isso, Inglaterra faz tudo quanto é lugar tem esse problema. E quando você tenta proibir, é pior ainda. Ah, igual a França fez. Não, vamos taxar as grandes fortunas. Os caras saem, mudam a nacionalidade. A Shakira fez isso. Eles tão reclamando disso daqui. Ela tava lá na região de, não sei aonde, na Espanha. Agora, ela mora em Miami. Miami não tem imposto de renda. Miami é tranquilo. Miami é um estado bacana pra quem não quer ficar pagando absurdo de imposto. Então, essa é a coisa. Entenda. Quando você vê esse pessoal famoso sendo acusado, isso aí é truquezinho de fiscal da Receita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.